Salve a igreja, com a paz do Senhor. Esse é um momento histórico para nós, de podermos apresentar o grupo de cordas. É uma orquestra de cordas, né? Grupo de cordas. E nesse momento, muitas emoções, né? Calóricas. A gente vai apresentar uma peça que produzimos para essa orquestra de cordas. Obrigado. Calóricas. A gente vai apresentar uma peça que produzimos para essa orquestra de cordas. Calóricas. A gente vai apresentar uma peça que produzimos para essa orquestra de cordas. Calóricas. A gente vai apresentar uma peça 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 Amém.